O que é o Batata Chorra? Olha aí o rosto do carlinho pra lá em pé! E a tarde, andando na rua pra me suprir em ti! Quando numa mãe, vi um corpo no queimado no sol Foi esse lumbi, há tempos atrás me pertenceu Como eu era feliz! Pois ela, minha esposa grande Com seu corpo era grande Disposto estava ali Coração pra te dar de mim Com versos e comades Com o selo da imágenes Tirou ela de mim Oh, meu Deus! Meus amigos, cantos me amam! Teus promessos me amam! Coração pra te dar de mim Coração pra te dar de mim E o seu corpo é mostrando Sem censura É pouco tratado Como ela morou Pois era era que a esposa amante Com seu corpo elegante Esposto estava ali Foi a sua bailarque Conversas e comandres Conselhos não de pátrias Tirou ela de mim